A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia Regional de Pedreiras, conseguiu elucidar na madrugada desta quarta-feira o assassinato do empresário Bartolomeu Nunes Uchoa, conhecido como o Ceará das Máquinas. O Ceará foi assassinado na tarde do dia 4 de outubro, no bairro Mutirão, na cidade de Pedreiras. A informação que temos é que naquela tarde do dia do crime, ele tinha ido na companhia da esposa, na casa de um funcionário. Lá em Pedreiras, quando a esposa desceu do carro para chamar o funcionário na porta da residência dele, dois homens de moto se aproximaram do carro e efetuaram vários disparos contra o empresário que não teve chance de se defender. Pessoas que estavam no local acabaram registrando o momento. Desde o dia do crime, a Polícia Civil da Regional de Pedreiras iniciou uma investigação e, na madrugada de hoje, prendeu um casal. A mulher presa era a esposa do empresário. As investigações apontam que ela articulou o assassinato do marido. Foi preso também um homem que não teve o nome identificado. Esse seria o amante da esposa de Ceará, que também está envolvido no crime. A operação foi coordenada pelo delegado Gilvão Lucas, que já trabalhou na Regional de Codó. O casal foi preso em Lima Campos e levado para a Delegacia Regional de Pedreiras. Imagens mostram o momento em que esse casal chegou na delegacia hoje logo cedo. Então, o caso está elucidado. O empresário Ceará das Máquinas foi morto a mando da esposa, segundo as investigações.